E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Carioca Flamengo, tá só cheirinho Sou carioca mesmo, você tá bombando Vou te matar e vou te enterrar no piscinão de ramos Aí eu vou te, esse é o proceder, vou ir na Casa Branca Casa Branca é pequena pra você Uma pequena pra você Os carioca realmente acham que vão mandar em SP Só que eu que tô aqui, eu mato, cê se cudeu O aposentado do tanque, o matante do coliseu Ele falou que é o mascote do coliseu Eu sou o mascote e o maior campeão sou eu Amigo, respeita ou você vai embora Tem o tanque, o coliseu Você tá chegando agora Tô chegando até agora, mas isso não é então Porque isso é o gol e isso é malgrate não Chega agora e a gente tem representatividade Mas isso é o terror pra eles, não vai tirar pra eles Eu achei foda quando a rapaziada te escolheu Você subiu no palco, falei, esse menor já venceu Mas você falou que eu sou fudido Eu sou o aposentado, então por que cê te tirou foto comigo? Esse menor já venceu, né rapê? Quem contrau pra derrota foi você Ele é o maior campeão do coliseu do apapante Desculpa, mas é campeão, eu prefiro o canante Você não contou a viagem toda Uma parte ficou em ausência Cê não falou quando você foi levantar pai no banheiro Começou a andar e causou a turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem fogo, quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro Mentira, esse é vacilo Primeiro vai criança, primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira, não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco, meu parceiro Que o piloto falou E com mais feio, morre primeiro Ei, isso é mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente Marcar do avião batente Seu peito servindo é fértil O Airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mas venha morrer primeiro e ser eterno Falou que cê morrer primeiro Por cê ser o primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro a morrer e mais feio Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, antes eu falo pra você como é que é a cena Seu peito se vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja, pus silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu nasci numa casa sem prata Por isso pra minha mãe vou dar uma prada E mais que isso, comida no prato Por isso agora, mano, cê vai ter que entender Meu parceiro que ficou construindo um legado Não é 20 jogos dourados, mas É neles que eu caminho Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também tem um sonho como eu tenho Então agora você é mais capaz Isso é hack contra outro hack Vamos ver quem tem dois, dois, um sonho a mais Eu tenho sonho como você tem E tenho milhares de sonho como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele só conhece Deus E quem tá comigo, quem corre, o perigo Quem já passou minha fome Me sente, só sinto quando eu olho no olho do outro Pega o microfone Pra entender o tio Eu vou ter que explicar Que eu já vim do dedo Clave, guri, eles querem no regional Aqui é guri, barreto Gripão, gripão, cê não viu Se mandaram de irmão, por viu A minha diferença por negão É que eu ganhei os 20 mil Pode crer, eu tiro o chapéu Mas do seu ego subiu E caiu dois que é de papel Hoje você tá vivo Digamos, é tipo um pastel Você ganhou os 20... Não Quem ganhou os 20 mil foi Nel Fala, quer que eu abra minha conta Vamos entender como fica Com essa sua rima pronta Você é uma bababa, tá tonta Pra tapão dar uma pisada Fala que eu não ganhei com os investimentos Na minha quebrada Tchau, eu também tô investindo na minha Eu sou cachorro, puxei com a rocinha Por isso agora, parceiro Vai tá se enfrentando nessa rinha Você acha que só você tem sonho Tudo entendemos, a rima é hilária Eu quero saber de valores e reais Tem isso morais Não dá conta, por cara É isso, pai Eu vou te falar o que que faltou Faltou moral Faltou verdade Pra você falar que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade cê pular na bala Porque a lágrima no olho da minha coroa Vale mais do se você paga Polícia, agora eu falo que essa é gracinha Você vê a lágrima no olho da sua coroa E no dedo da minha Não tá entendendo nada Por isso agora a mim você não se compara O meu cheque de 20 mil pivorretos Ou pra enxugar a lágrima do jota Cê quer enxergar na minha cara Eu já entreguei, então se firma Que o prado vem te batendo Tá vendo qualquer minha brisa Eu tô vendo sem sua coroa Sem maldade que eu sou na favela Me apresenta a mulher que te fez Que eu peço desculpa E matar o ente dela E aí bravão Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem maldade Não tô buscando um pé A sua alma sem verdade Eu levo sabe qual que é Daquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo debaixo da terra Na gente de palmo E nem catorna Cê acha que é tudo isso A exerção Pois ei Sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra Relaxa que já já você fala lá Ei Eu faço improvisado Sou cante MC Contra poder MC contra jurado Aê Panita tu faz É batalha de rima Por isso Que eu chego com o meu nível acima Manoel Riligo Bosta Rhymes Cinco papos É Eu só te mando Putz like Ei Essa é minha glória Então se você fica curtindo Eu vou te mostrar O porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Mudar várias vidas Cê só era o favorito Da sua torcida Para o que não Eu já faço juiz Antes da aldeia Eu já era o maior campeão Do Santa Cruz Aê Nunca que resolveu Antes do Santa Cruz Eu dominava Rude e deu Aê Não leva a mão O papo é de quebrada Ele é o maior campeão Do Santa O MC Não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva a áudio Troca a tira E uma pá de nada Ah Cala a boca Isso é fácil Olha quem tá tirando A história do Santa O MC E um novato Ah Para por isso Faz o meu papel Olha a grande história dele Vederell Vederell Aê 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Seu pensamento é pequeno Sabe por que, meu mano, que agora é pequeno? Eu também sou Ratatouille Se eu cozinho por rico uma gota de veneno Uma gota de veneno Sabe que agora nunca tem medo Cossiello e outros racistas Já vai cedo Essa que a fita Aprendi com a Miri A parada, tô nem vendo Compartilho da sua frase Gostou do champanhe? Não liga pro gosto de veneno Tem gosto de veneno Só que eu tô rimando na cicuta Sabe por que que eu tô na disputa? Entre o venenado eu tô com a cicuta Cossiello vai pra puta que pariu Sabe por que que eu tô na city Fazendo um hit? Foda-se o Cossiello Eu tô com um celo no beat Você tá com um celo no beat E o beat comigo é selado Tem que entender que eu matei os fardados O rap eu tô fadado Essa que a fita sabe por que Que aqui eu nunca paro Ai, Cossiello, olha o Mbappé correndo E atravessando o carro mais caro Sem poder colar na roda Ficou assim de pessoa de fora É verdade, meu irmão Faço minha rima agora na improvisação Cê perdeu no argumento Agora só um momento Cê falou que devora Mas quem devora é o gordão amigão Faço ver com seu arreferia Fazendo verso agora todo dia Porque na verdade eu queimo gordofóbico Igualzinho eu queimo minhas calorias Irmão, agora eu te faço o meu pé Cê não consegue, meu mano Agora, magrão, mostro como é que é Cê falou que eu não enxergo meu pé Mostro que a minha rima é muito rara Há muito tempo eu não enxergo meu pé Desde que eu peide limar sua cara Amigo Oh, 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 oh Não leva mal é só patifaria Falando sobre ter a gordofobia Aí, mano, quando é bom você ser gordo é da hora Quando não serve cê vem cair hipocrisia Não leva mal, você é tão vacilão imprevisível Que começou falando que devora é o gordão Cê tá devorando suas rimas que são indescritíveis É, são indescritíveis Faço minha rima e disso eu vivo Falo que eu devoro pois tenho conhecimento Pois devorei uns livros E cê não consegue ver que sua rima não é sagaz Me chama de gordo de novo Cê vai conhecer os quilos mortais Oh, 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 oh Então tô aí mostrando os quilos mortais quebrada Porque você de quilo em quilo eu te amasso Pode vir 16 toneladas Oh, 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 oh E que você também não tá arrumando nada Tá toda foita aí O parabrisa tá meio embaçado Limpa aí o que cê chama de olho É, livro que eu chamo de olho Faço um verso diferente Que eu sou gordo na barriga Olho gordo na minha frente Me diz qual é a sensação de perder pro rechonchudo A sensação até o momento é de troca Você não ganhou porque você é boroca Calma meu parceiro senão é derrota Cê tá achando que é tudo isso Gordão pra mim você é uma chacota Cê já viu seu pé, limpou seu óculos E vamo ver depois disso o que sobra O que sobra meu mano Faço a rima sem claquete Cê não consegue ver que você é só marionete Derrota não é pra mim Faço a rima sem claquete Que separam no meu, ou não Na minha pochete Eu vou lá na hora que eu quiser Calma aí meu parceiro não fale enquanto eu tô rimando Cê tá falando sobre sua pochete Entendi as ideias o que que tá pegando Só que não tem problema Ganhar ou perder não muda nada pra mim que eu sou MC Da hora legal cê achar que ganhou só com o decorada Minha cota aqui é evoluir É verdade não pode falar na sua vez Faço uma rima que é rara Mas quando eu tava rimando ele começou A mostrar a sua própria cara Mas agora que eu faço minha rima Chego em você, tome esculacho Não adianta você querer pagar de pá Porque eu que ocupo todo o espaço